Lu, vou prender a minha blusa aqui na cintura, aí a gente vai e não solta ela por nada, tá? Sarah, eu não vou conseguir. Vai sim, calma. Sarah, você tem que ir logo. Ah não, droga Luara! Não consegui nela ir, Solu. Não fala mais nada agora, tá? Sarah, calma, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Sarah, calma, vai ficar tudo bem.